Dessa vez foi bem pior do que a última vez A gente bateu boca, eu entrei no carro e acelerei Pra não pegar o primeiro retorno e voltar Ignorei as placas, surei três sinais procurando um bar No radar de cinquenta, passei a cinto e quarenta Nossa moda tocando me arrebenta Preciso beber consciência O tempo diz que em plena madrugada Sem fachada, estilo e escapa que eu só quero beber Eu só quero beber Um boteco de esquina em plena madrugada Sem fachada, estilo e escapa que eu só quero beber Depois de bêbado eu volto pra você Dessa vez foi bem pior do que a última vez A gente bateu boca, eu entrei no carro e acelerei Pra não pegar o primeiro retorno e voltar Ignorei as placas, surei três sinais procurando um bar No radar de cinquenta, passei a cinto e quarenta Nossa moda tocando me arrebenta Preciso beber consciência Um boteco de esquina em plena madrugada Sem fachada, estilo e escapa que eu só quero beber Eu só quero beber O boteco de esquina em plena madrugada Sem fachada, estilo e escapa que eu só quero beber Eu só quero beber No boteco de esquina em plena madrugada Debaixada e chuva, escapa que eu só quero beber Depois de bêbado eu volto pra você É João Arthur e Daniel É João Arthur e Daniel